Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Dessa vez estou aqui nessa localização para fazer a escola de barcos Ela fica nessa localização aqui Nesse canto do mapa Naquele mesmo lugar que eu peguei o helicóptero No episódio anterior Então vamos lá, o mesmo esquema das outras Eu tenho que ir até uma sala que tem uma TV Vai passar um pequeno filminho A sala fica um pouco longe do local que eu estava Mas esse lugar aqui fica o mesmo esquema Você entra aqui na sala e tem uma marca vermelha Em frente a uma TV E aqui vão aparecer O videozinho do que você tem que fazer Assim como as outras Você tem que conseguir no mínimo 70% Ou seja, medalha de bronze Que é o mínimo que precisa para passar para o próximo teste O primeiro teste Consiste em acelerar Esse barco e frear Entre essas boias É até simples Beleza, deu certo Se eu não estiver vendo errado Medalha de ouro Milagre Medalha de ouro na primeira Agora eu tenho que fazer uma rota Passando por essas boias Pas olsa Os dois 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 De novo, obtive sucesso, apesar desses testes aqui serem bem fáceis, vamos para o próximo então, que tenho que terminar em menos de 2 minutos, este outro barco. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, deu certo. Não fui tão bem quanto os anteriores, mas queria ser mais difícil. Vamos para mais um teste, terra, mar e ar. Esse aqui é aquele barco Vortex que anda na terra também, vou ter que passar por essas boias, depois vou ter que andar um pouco na terra e também saltar. Esse aqui é um mix entre todos os testes, vamos passar por checkpoint, saltar e também passar na terra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.